O que, 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 o Eu desço, eu subo e a minha brisa não passa O Paulinho tá tocando e eu tô ficando embriagada Eu desço, eu subo e a minha brisa não passa Então eu desço, eu subo e a minha brisa não passa Então eu desço, eu subo e a minha brisa não passa Então faz aquela cena, vai jogando a cheia de tesão Queira 17 Posso começar? Eu tomo uma, eu tomo duas, na terceira eu vou pra quarta Escolpi tigeladinha, tô ficando embriagada Eu desço, eu subo e a minha brisa não passa Então eu desço, eu subo e a minha brisa não passa Então eu desço, eu subo e a minha brisa não passa O Paulinho tá tocando e eu tô ficando embriagada Eu desço, eu subo e a minha brisa não passa Então eu desço, eu subo e a minha brisa não passa Então eu desço, eu subo e a minha brisa não passa Então faz aquela cena, vai jogando a cheia de tesão Queira 17 Bomba no chão, bomba no chão Posso começar?